Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. A gente está aí no sertão de Pernambuco, dando uma volta desse dia 1º de janeiro de 2020. 2021, 2020 ficou para trás. 2021, a gente está mostrando aqui um pouquinho, estamos na Uri, cidade de Salgueiro. Estou mostrando um pouquinho aqui do Citori, essa comunidade bonita aqui da nossa cidade de Salgueiro, do nosso município de Salgueiro. Deixa eu mostrar aqui a vocês. É um local aí bastante agradável, muitas chácaras, é um lugar muito bonito no nosso sertão e é um bom lugar para fazer seu investimento, comprar seu terreno, ter sua chácara. É no Citori, aqui na cidade de Salgueiro. Deixa eu dar um giro aqui, ó. Aqui fica muito próximo também da barragem do Negreiros, da barragem aqui do Citori. Fica ali, ó, naquelas montanhas é onde fica a barragem aqui da cidade de Salgueiro. Um abraço a todos. Cabo Joás, na estrada, mostrando um pouquinho do sertão de Pernambuco. E agora, em especial, mostrando o Citori na cidade de Salgueiro. Ó, a torre da igreja fica ali, a igreja de São José. Um abraço a todos. Cabo Joás, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui.